Vai que dá Foi beleza pura Transamos sim Foi tão grande o desejo Tu me ensinaste com toda ternura O sabor de um beijo Satismos não Masculinidade sim Pronto e com o esporte de todos Que eu gosto é malhar com você É malhar com você, meu bem É malhar com você, meu bem De todos os esportes o que eu mais gosto é malhar com você E foi num papo rasgado Rolado num quarto Foi beleza pura Foi beleza pura Foi beleza pura Um corpo riscado e um tanto molhado De tantas loucuras Foi beleza pura Foi beleza pura Transamos sim Foi tão grande o desejo Tu me ensinaste com toda ternura Tu me ensinaste com toda ternura O sabor de um beijo Satismos não Masculinidade sim Pratico o esporte de todos Que eu gosto é malhar com você É malhar com você, meu bem É malhar com você, meu bem De todos os esportes o que eu mais gosto é malhar com você Foi num papo rasgado E um tanto molhado De tantas loucuras Foi beleza pura Foi beleza pura Foi beleza pura Obrigado.